Um dos melhores da net, Daniel Rich, promove o mercado Vidas emprestadas, inveja agora e moda Tanta maldade, mas ninguém se incomoda Hoje o dinheiro tá acima do amor, tu pisas o outro e não sentes a dor Não adianta seguir bala, porque essa vida não vale nada Essa vida não vale nada Chega em sucesso, faz um esforço, sai daqui com o olho grosso Cuidado que me dete, mas vida é só uma, não fica louco Pouco a pouco, devagar não perdo o foco, não mexe o que é do outro O game torna sem negócio, por um telefone você acaba morto O selo já não tem mais volto, muitos caíram na vida do foco Cuidado com ilusão, com ostentação, faz cair então Porque essa vida não vale nada 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 Querem tudo rápido, velocidade friosa Vivem mal e mal nas redes sociais, só postam vida luxuosa Pra pensar que dinheiro se apanha Tô lhe dar macaiabo que picanha Tamo a viver tipo competição A pressão social com mais ilusão Outra tenta me perder Como conseguiu, ninguém quer saber Querem iPhone, peruca, roupa, as caras Quem torna sem mais volto, muitos caíram na vida Essa vida não vale nada 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 Escrição e Legendas por Quintena Coisa Novo a geração dos blogueiros de agora Raides, a música não para por aqui